Solarita não alocada. Vamos colocar em... Hum... Seria muito bom pegar isso aqui de novo, né? Esse negócio é muito bom, velho! Depois eu vejo os memes, mano. Desabilita unidades e estruturas inimigas. Camuflagem permanente. O melhor é esse aqui mesmo. Sai teleportando igual uma louca desenfreada. Hum... Aí... Tá... Sucesso. Vamos lá. Seu hierarca aparentemente não percebe os perigos que os cercam. Envie seus guerreiros para estas coordenadas, se quiser que ele volte em segurança. Este caminho levará suas forças a Arcanes. Eu cumpri a minha promessa, Templário das Trevas. Diga ao seu hierarca que estarei esperando por ele. Matriarca, nossos Templários Supremos se ofereceram para ajudá-la. A perda do Kala não foi bem aceita, mas estamos prontos para servir. Uma vez mais. Templário, eu lhe agradeço pela bravura em tempos tão difíceis. Nós resgataremos nosso hierarca. E eu posso virar Arcanes. Nós resistiremos. Sabedoria na adversidade. Você, imensurável. Precisamos de foco. Eu nem vi os objetivos. Destruir 15 unidades com tempestades especiônicas. Completar a missão de habilitação antes que Kerrigan perca mais de 3 colmeias na dificuldade normal. As trevas serão rechaçadas. Nem sabia que Kerrigan estava vindo. Direta as divestades especiônicas irmãos. Façam com que os escravos cíbridos sintam a ira dos tempários. Protoss, venham! Unidade no propósito. Eu ouço o chamado. Eu obedeço. Minhas ordens. Entaro Tazadar. Entaro Tazadar. Nós percebemos. Ouvi falar desses espectros ferranos. Se colocarmos as energias deles em Luke, eles não vão aumentar. Entaro Tazadar. Unidade no propósito. Eu obedeço. Eu ouço o chamado. Seus aliados estão em combate. Templário, junte-se a nós. Rápido! Venha a mim, meu insano. Tazadar. Como sempre, eu sinto. Voração. Suas forças chegaram na hora certa. Amon abriu um portal para o vazio. Temos que fechá-lo antes que nos destrua. Está com uma bomba. De acordo. Meu enxame e eu cuidaremos do grosso do poderio de Amon para ganhar tempo. Mas selar o portal é por sua conta. O portal se alimenta dos cristais do vazio. Vamos ter que desativá-los para selar o portal. Então, nós os desativaremos. Cadê meu arconte? Cadê meu arconte? Cadê meu arconte? O arcanes tirou férias? As trevas se aproximam da minha colmeia, arcanes. Espero que você esteja se aprontando para desativar os cristais. Vou continuar mandando todos os urgs que puder para ajudá-lo. Boa luta, Templarion. Artanis. Unidade Improvante. Nós perceberá-nos. Lutar o Tazadar. Já tem o Hibus aqui. Mais um Templário. Mais um Fanático. Mais os trabalhadores. Mais um Guerreiro despedida. Os defensores do Cristal tombaram. Avancem! E o destruam! Esse aqui tem cooldown? 100 de recarga. Sentinela precisa de núcleo cibernético. Faremos um log supernético então. Hierarca. Eu estou detectando várias fontes de energia escondidas pelo templo. Elas parecem ser naves Zelnaga. Antigas fontes de energia. Se conseguirmos localizá-las, eu poderei usar a energia delas para liberar mais solarita no núcleo da lança de Adon. Eu só não tenho minérios suficientes. Saberu, exterminar a minha cidade. Cristal destruído. Os sensores mostram três restantes, Hierarca. Eu ouço o chamado. Ele tem que destruir todos antes de que a Carragher Perguns comece? Nós perseveramos. Com unidade no propósito. Enfrenta o inimigo! Estamos concentrados em avos. Em Tarot Tazadar. Eu o obedeço. Nós perseguimos. Como sempre, eu sinto. Como sempre, eu sinto. Unidade no propósito. Eu ouço o chamado. Oroclatavre. Por Artanis. Eu o obedeço. Como sempre, eu sinto. Seus pensamentos são fortes. Os tormentos agora estão diferentes. Para onde marcharemos? Nosso poder servirá. Unidade no propósito. Até esquecido. Estamos concentrados. Este guerreiro despertou. Amores de D&D na internet sem uma mão. Não hidratamos. Nós perseveramos. Nós perseveramos. Como sempre, eu sinto. A primeira corméia dela já está indo para a vala comum. Você não tem minérios suficientes. Escolhidos. Matem os heredos em nome de amor. O cristal é nosso, guerreiros. Destruam-no o mais rápido possível. Vou levantar. Estava limpo para a vala comum. Estava limpo para o cara. Estava limpo para sensei. Meu Deus tem nesse vez. Este guerreiro desperta. Estava limpo para evitar-se. Precisa. O que você vai fazer não ganha ele? Ah, é, usamos. As trevas serão rechançadas. Os híbridos estão vindo atacar nosso nexus. Preparem as defesas. Nossa senhora! Não, não, não. Não, não. Eu sinto que o fio é o fio. O fio é o fio. Algo está errado. Devia ter esperado o exército dele. Apenas, quando os homens sejam. Não, não, não. Não, não. Ih, rapaz. Que céu. Bem entendido. O cristal está sem defensores. Podemos destruí-lo assim que você estiver pronto. É necessário que sejam pilares no seu jet. Ele complicou. É necessário que sejam pilares no seu jet. A gente está quase indo para a terceira colmeia. O guerreiro está quase indo para a terceira colmeia. Só falta um cristal O portal está ficando estável Temos que desativar o ultimo cristal E rápido Híbridos a caminho do nosso nexus Guerreiros interceptem-nos Eu não achei essas naves Que conquista é essa que eu peguei? Então eu não cheguei Da missão bônus ainda Minhas ordens As trevas serão rechaçadas Encontrei o inimigo Nosso espírito Unidade no propósito Nós tomamos uma naves É um Nagakarax É isso? Inacreditável Apesar das eras de inatividade As máquinas continuam funcionando Com força total Não tem nem impor nem nada Como é que vou adivinhar? Logo O que eu tenho? Apesar das ervas de inatividade Mulher de tempo E os outros E o que eu tenho? Apesar das ervas de inatividade Que tipo, essa espécie É isso aí? Olok Natal Olok Natal Eu obedeço Nós perseveramos Unidade Oeste da base Entaro Tazadar Eu ouço o chamado Por Artanis Como sempre Eu sinto É necessário construir mais pilares energéticos Sempre Quando que não é? Só queria as destruidoras Nós tomamos a segunda fonte de energia Zelnaga Só resta um sinal de energia E aonde está esse último sinal de energia? Eu ouço o chamado É necessário construir mais pilares energéticos Onde está o último? O que me diz Que tal em matar alguns híbridos? Nós Por Artanis Confrontando o inimigo Olok Natal Eu ouço o chamado Unidade Um Como sempre Eu sinto Um 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 Ele vai consumir vocês. Ela vai perder a comer no momento que eu chegar no ultimo negocio que acho que ta aqui. Artanis, nós demos conta dos defensores do cristal. Agora é a sua vez. Essa foi a ultima nave, Carax. Entendido. Vou transferir a ultima fonte de energia. Não vou conseguir destruir o tempo disso aqui. O nosso espírito é indormável. Ferrou muito. As trevas serão rechaçadas. Ainda mais com dois no taqueiro. Deu tempo. Deu tempo. Nem vem. Deu tempo. Se não der minha conquista eu fico puto. Vamos acertar nossas diferenças. Daqui em diante, permaneceremos unidos. Nós vamos rechaçar o mar de trevas de Amon. Hoje nós lutamos bem, Carax. Junte-se a nós. Juntos. Podemos derrotar Amon e mandá-lo de volta para o vazio. Meu enxame foi destruído aqui, Artanis. Vou precisar de tempo para reorganizar minhas tropas. Ainda não há tempo. Meu povo está sendo consumido. A carne de seus corpos está sendo absorvida por Amon. Não posso esperar. Então faça como eu. Reúna aliados. Domine os inimigos. Faça o que for preciso para garantir a vitória. A sobrevivência não é um espetáculo bonito. O que está acontecendo com a voz dela? E o lábio? Mas eu agradeço mesmo assim. Até logo. O que foi? Nossa. O que que é isso? Eu não acredito que não matei 15, cara. Nossa. Eu joguei tantas vezes essa magia ainda. Ah. Danis. A Danis. Hierarca do Consílio do Crepúsculo. Senhor da Guerra dos Templários. Eu esperava muito mais. Quanta arrogância. Controle sua língua. Ou minha lâmina irá cortá-la. Ah. Mas isso não é jeito de falar. Que salvou a vida do seu mestre. Você não se importa com a minha sobrevivência, Alarac. Qual é a verdadeira razão para me procurar? Nosso Deus quebrou o seu pacto ancestral. E os rebaixou. Tudo isso é mentira, Danis. Eu sou mentiroso aqui? E você não é uma mentira encarnada? Máquina. Protós. Diga o que quer, Alarac. A frota da morte de Taldain está se reunindo em Slane. Aguardando o início de uma invasão em massa. Você me ajudará convocando o desafio pelo direito de governar meu povo como Senhor Supremo. Em troca. Eu concederei uma trégua às hostilidades entre os nossos povos. Fênix. Reúna meus conselheiros. Temos muito a debater. É só mandar um zap telepata lá. Ah, Ardanes. Creio que poderei servir melhor daqui. Além do mais, é melhor manter Alarac sob vigilância. Não foi nada do que esperávamos. Nós viemos a Alar para acordar os Zeonaga e receber sua ajuda. Em vez disso, Amun quase nos matou. Receio que a profecia de Zeratou não esteja mais tão clara. Ele estava mais perto da verdade do que pensei. Os Zeonaga repousaram aqui realmente. Se estivessem vivos, acho que teríamos ajudado, como o Zeratou disse. Pelo menos nessa questão, ele acertou. Matriarca? Suas palavras me surpreendem. Talvez os seus conselhos tenham sido influentes em alguns casos. Então eu vou me esforçar para lhe aconselhar mais. Eu disse alguns casos, Herarca. Não todos. Então, mano. Esse cara está no futuro e não tem Zap. Que merda é essa? Oh, Hannah. Você não percebeu que precisa cortar seus ligamentos nervosos? Não posso permitir que você caia sob a influência de Amun de novo. O Kala foi criado no nosso momento mais sombrio. Só sua luz foi capaz de unir nosso povo e trazer unidade. Nós nascemos nele. E quando morremos, nossos espíritos voltam a ele. Vale a pena lutar por isso. E agora ele está sendo usado contra nós. Ele sustenta a existência de Amun. O tempo do Kala acabou. Artanis, é pelo Kala que todos os nossos pensamentos e emoções são reunidos. Eu sinto os pensamentos e emoções dele girando como um vórtice. Ele não percebe. Mas aqui, dentro do Kala, ele estava vulnerável. Como? Assim como ele vê dentro de mim, eu vejo dentro dele. Podemos nos aproveitar disso, Herarca. Não vale a pena. Por favor. Só preciso de tempo. Pai da merda. Guerreiros psionicos poderosos entraram para as nossas fileiras, Herarca. Escolha um deles. Caça de Templari. Entregando energia de unidades inimigas. Tempestade psionica tem um raio maior e restaura escudos de unidades aliadas. Ok. E o outro? Energia. Controle mental permanente de unidades inimigas. Isso aqui é melhor. A vanguarda de Alarak se uniu a nossa causa. As surpresas não acabam. Mande-me para a guerra. Dano de área em unidades inimigas terrestres. Causa dano extra em unidades blindadas. Muito legal. Gostei. Ah, uma coisa que eu quero colocar. Os tormentos. Que eu achei horrível. Aquela... Isso aqui. Estou de volta. Estou aqui. Mais sombra. Núcleo solar. Herarca. Creio que encontrei uma maneira de salvar nosso povo. Como Zeratul previu. A pedra angular pode ser nossa salvação. Explique-se. Como vimos, a pedra angular foi projetada para ser comprada. E montada por aqueles que acenderiam e se tornariam Zelnaga. Depois de levá-los a Ulnar, ela também iria expelir a energia acumulada para acordar os Zelnaga letárgicos. A pedra angular drena e redistribui energia, essência, matéria, informação, consciência. Para esse dispositivo, é tudo a mesma coisa. Agora eu compreendo isso. Foi assim que Kerrigan foi purificada? Ela extraiu a essência que a tornou rainha das lâminas. Depois, ela usou a energia para libertar Amon do vazio. Se eu descobrir como controlar a pedra angular, poderemos usá-la para tirar Amon do Kala e salvar nosso povo. Então, no fim das contas, Ceratu nos deu esperança. Continue sua pesquisa, Arax. Temos uma guerra contra Amon. Guerra contra Amon. Você estava certo, Iartha. Eu não passo de um clone do seu amigo Fênix. O tal Darin fala a verdade. Sou sintético. Uma réplica. Uma mentira. O que você achou dos arquivos? Minha morte. Meu renascimento como dragonte. E minha morte nas mãos da rainha das lâminas. Eu não sou Fênix. Porém, tenho as memórias dele como se fossem minhas. Preciso de tempo para pensar. Que máquina que fala que precisa de tempo para pensar, velho. Você é um guerreiro, Fênix. Quer você se identifique como meu velho amigo ou não. Saiba que eu acredito em você. E que você me ajudará a destruir os exércitos de Amon e salvar nosso povo. Não vacile por causa desse conhecimento. Eu vou tentar, Iartha. 15. Eu queria muito esse negócio de soltar aqui o Fênix. Só para ver como é que ele é no batalha. Então, talvez... 65... E aí no próximo eu coloco... Pô, mas a recarga é 180, 260. Não compensa, velho. O computador que fala que precisa de tempo para pensar. É um lixo esse computador. Assim é melhor mesmo. Senhores, acho que eu realmente vou dormir agora porque eu estou caindo de sono aqui, velho. E eu não quero fazer uma live desanimada para vocês. Mas amanhã eu vou fazer de novo porque amanhã eu estou de boa em casa. Então, amanhã a gente continua, beleza? Só deixa eu ver se tem algo para falar aqui. Você deve saber que Amon destruirá você. Se tem tanta fé nele, por que você está aqui? Eu apenas digo o inevitável. Eu conheço o verdadeiro poder daquilo que você enfrenta. Eu disse destruir você. Ou eu? Já vi o bastante. A arrogância será a ruína dele. É um defeito que também vejo em você. Ah, acho que gosto de você, Amon. Sua bravura é louvável. Então, venha comigo. Juntos, podemos derrotá-lo. Não posso ligar meu destino ao seu. O ódio não arde em você como arde em mim. Você não sente a agonia de saber que tudo em que acreditava é mentira? Que seu único conforto está na destruição de quem o traiu? Não? Amon corrompeu meu povo e agora o transforma numa abominação híbrida. Minha raiva arde por mais força que mil sóis. E logo, todos sentirão a minha ira. Então, isso é algo que eu espero testemunhar. A conquista do nada. Enfim, deixa eu salvar de novo agora que eu falei com a Laraki, que eu não tinha falado, né? É sucesso. Essa manhã continuamos e vamos todo mundo dormir porque já está tarde. Senão, ninguém vai conseguir acordar para uma boa de família, gente.